O Casagrande, eu lembro de você, Casagrande, 17 anos no Coríntios, quando você veio da Caldense. Você era tímido, o Casão. Casão, você era tímido. O Casão, inclusive, está bolando agora um evento, agora em agosto. Terra contra floresta, para despertar entre os indígenas e os artistas e provocar as autoridades, a sociedade, a mudar esse estado de coisa em relação às terras dos indígenas. O que você pode nos dizer sobre esse assunto, Casão? Veja bem, o Corinthians, quando joga no meio, realmente, o Corinthians tem a ver tudo isso aí, porque a diretoria, o presidente, e não faz nada. O Corinthians fica aí perdendo os jogos, o campeonato, e fica aí, na mão do Palmeiras, e infelizmente, e o Corinthians fica na situação indígena, que daí, você disse aí, mais ou menos isso. Mas você está abandonando, aos poucos, o futebol e voltando para o rock, que é a tua praia, Casão? É isso aí, fazer uma banda chamada Corinthians, uma banda muito boa, que, né, gaviões dos Corinthians. Tão bonito.